Eu ia falar com o Teu, eu não te amei. E seu nome não é Teu? E agora depois do Porco Espinho Rosa, a gente tá estremecido de relações estremecidas. Teu, as pessoas estão me perguntando assim, vem cá, ele não tá descendo mais na corda não, eu não tô sabendo o que dizer. Primeiro eu não sabia dizer como você subia de corda, porque eu nunca ensinei isso a você. E agora eu não tô sabendo dizer porque você não tá descendo mais pro telhado do vizinho. Entendeu? Você tá sempre me colocando nesses conflitos com as pessoas de rede social e você sabe que gente na rede social tem de tudo. Falar tudo. E eu não sei, Teu, eu não tô sabendo como me explicar não. Eu tô ficando todo embaraçado. Primeiro falaram assim, vem cá, rapaz. E como foi que esse negócio aí dele subiu de corda? Eu não sabia, Teu. Eu não sabia dizer nada, Teu. Não sabia, meu gato. Não sabia não, papai. Agora tá falando assim, tem que não tá descendo mais não, é? Por que Teu não tá descendo mais? Eu também não tô sabendo, Teu. Não sei nada. Vai me deixar no vácuo, né? Né, viado? Você vai ver, viu?